E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo Gaviá, Gaviá, Gugu, Gugu, Rapadura Eu hoje decidi voltar pros braços, pros braços de quem sempre me quis bem Atravessei o oceano a lado, fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo, que o meu coração ainda é teu E o frio que eu sinto no meu corpo, só faz o jeito do calor do teu Eu esperei você por tanto tempo, e a outra me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite, você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo Eu hoje decidi voltar pros braços, os braços de quem sempre me quis ver Atravessei o oceano a lado, fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo, que o meu coração ainda é teu E o frio que eu sinto no meu corpo, só faz o jeito do calor do teu Eu esperei você por tanto tempo, e a outra me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite, você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo Eu pedia pra você ficar, dongo, você não quis ficar, dongo, você não quis ficar Um dia andando por aí Senti saudade de nós dois Fiz me conter e me retrair Quebrar o encanto desse amor Mas descobri que sem você Eu posso até enlouquecer Parece mágica, não dá pra evitar É forte o vendaval que me leva a você E uma flor que ensala o teu cheiro Vem dentro de mim Parece mágica, não dá pra controlar Se há tempo pra sonhar, dependo de você Já não dá pra ficar sem você Te quero agora Um dia andando por aí Senti saudade de nós dois Quis me conter e me retrair Quebrar o encanto desse amor Mas descobri que sem você Eu posso até enlouquecer Parece mágica, não dá pra evitar É forte o vendaval que me leva a você Eu posso até enlouquecer Vem dentro de você Vem dentro de você Parece mágica, não dá pra evitar Parece mágica, não dá pra controlar Se há tempo pra sonhar, dependo de você Eu posso até enlouquecer Se há tempo pra sonhar, dependo de você Te quero agora Parece mágica, não dá pra evitar Parece mágica, não dá pra evitar Eu posso até enlouquecer Se há tempo pra sonhar, dependo de você Em nome desse amor Atravessamos juntos Atravessamos juntos todas as barreiras Vivemos sem limites, sem termos fronteiras Nosso amor é fogo, é lava de vulcão Em nome desse amor Nada é pecado, nada é proibido Você é o meu mundo, eu sou seu paraíso Somos almas gêmeas como o céu e o mar O meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento A gente não precisa mais dar tempo ao tempo Acho que nunca é tarde pra recomeçar É tanto amor, é tanta paixão É tanta loucura Por isso aqui não chora e não tem mais cura Por isso é que o nosso amor é imortal É imortal Porque eu sinto por você é imortal Meu bem, meu mal Morro de saudades de você A gente se ama Como ninguém se ama e não tem igual É fogo, é paixão, é amor anormal Por isso é que o nosso amor é imortal De fortaleza pra todo o Brasil Caviar, 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 com rapadura O meu coração não aguenta mais nada sofrimento A gente não precisa mais dar tempo ao tempo Acho que nunca é tarde pra recomeçar É tanto amor, é tanta paixão, é tanta loucura Por isso é que o nosso amor é imortal Por isso é que o nosso amor é imortal Morro de saudades de você Morro de saudades de você A gente se ama A gente se ama Como ninguém se ama e não tem igual É fogo, é paixão, é amor anormal Por isso é que o nosso amor é imortal É imortal É imortal Eu sinto por você É imortal Meu bem, meu amor, morro de saudades de você A gente se ama Como ninguém se ama e não tem igual É fogo, é paixão, é amor anormal Por isso é que o nosso amor é imortal Eu não sei o que passou Pra trazer você pra mim Teu beijo, teu afago, amor Eu não me encontro mais aqui Ainda estou sozinho Procurando por você Saudade dói demais, amor Vem correndo, vem viver Esqueci por quantas vezes E você me fechará Tá difícil de voltar atrás Não vai dar pra perdoar Era um sonho tão bonito Que você não aproveitou Eu sei que o tempo passa Estou vivendo sozinha Mas não dá pra perdoar esse amor Sem amor, sem teu carinho O que é que eu vou fazer? Agora está difícil pra você e pra mim Mas me desculpe que roubo é você O amor da minha vida Não consigo esquecer És um sonho que marcou para sempre Entre nós Nada pode se perder Entre nós Nada pode se perder Entre nós Sei que tá difícil pra você perdoar Mas todo mundo tem direito É uma chance És um meu tudo Minha vida Descobri que não te deixo Jamais Agora está fácil Pois você não me tem As coisas mudam Sempre assim de repente Abre teu sorriso Vamos recomeçar Viveram em fim de foder Amor ao voar Me ser feliz comigo Me tira desse castigo E pra sempre sonhar Era um sonho tão bonito Que você não aproveitou Eu sei que o tempo passa Estou vivendo sozinha Mas não dá pra perdoar esse amor Sem amor Sem teu carinho O que é que eu vou fazer? Agora está difícil pra você e pra mim Mas me desculpe que roubo é você O amor da minha vida Não consigo esquecer És um sonho que matou para sempre Entre nós Nada pode se perder Entre nós Nada pode se perder Entre nós Nada pode se perder Entre nós Entre nós Nada pode se perder Entre nós Entre nós Nada pode se perder Entre nós Nada pode se perder Entre nós Olha pra mim Olhos nos olhos Fala de vez Que não me ama Que vai sair E você vai me deixar Outra vez Quando sair Por essa porta Juro por Deus Não tem mais volta Pode apostar Dou um minuto Pra você voltar Você brinca de amor Brinca com meu coração Diz que vai me abandonar Você pede o meu perdão Fica logo de uma vez Toma uma decisão Sossega o meu peito Porque a gente Porque a gente é mesmo assim Porque a gente é mesmo assim Deixe quem quiser falar Nossas brigas de amor Ninguém pode condenar Porque a gente é um casal Ninguém pode ser igual Cada um tem o seu jeito Nosso amor Nosso amor é assim Você vive voltado pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te prender Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão Isso cerca o teu coração Você brinca de amor Brinca com meu coração Diz que vai me abandonar Você pede o meu perdão Fica logo de uma vez Toma uma decisão Sossega o meu peito Porque a gente é mesmo assim Deixe quem quiser falar Nossas brigas de amor Ninguém pode condenar Porque a gente é um casal Ninguém pode ser igual Cada um tem o seu jeito Nosso amor é assim Você vive voltado pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te prender Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão E sossega o teu coração E sossega o teu coração Nosso amor é assim Nosso amor é assim Você vive voltando pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te prender Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão E sossega o teu coração Meu amor não vai Meu amor não vai Te amar Eu sei que é difícil Mas o tempo passou E aquilo tudo acabou Você sabe Te amar Hoje eu preciso do teu beijo e amar E por isso estarei sempre aqui Te amar Eu me arrependi daquilo que eu te fiz E só assim eu descobri que te amo Te amar Acredite em mim comigo Vem ser feliz Esquece tudo e vamos recomeçar Te amar Não dá O que não acredita nesse amor Te amar Não dá O que não acredita que sempre te amei O que faz comigo não consigo esquecer Pois você é filho demais Te amei Hoje estou sozinho Mas não quero voltar Me deixa que não venha me procurar Te amei Sei que está doendo É difícil demais Mas não consigo confiar nesse amor Te amei Tirei a minha vida E não consigo entender Por que você já me fez tanto sofrer Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Que você é de estar por mim Está morrendo de desejo Não diga isso Pois assim Vai ferir mais e mais Por dentro Já sofri demais Quero voltar E sugar os seus beijos O tempo vai passando Nada se resolveu Sofri com que te amo Mas você não entendeu Não faz assim comigo Não posso mais chorar Saudade está apertando Pois quero te amar Por que que tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Talvez em algum dia Eu possa te procurar Quem sabe até recomeçar Mas o meu coração Sofreu demais nessa paixão Sofreu demais nessa paixão Sofreu demais nessa paixão De fortaleza pra todo o Brasil Cávear 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 Com rapadura Meu amor Não vá Posso confiar Neste amor Meu amor Não vá Posso confiar Neste amor Que você De estar por mim Estou morrendo de desejo Não diga isso Pois assim Vai querer mais e mais Por dentro Já sofreu demais Quero voltar Estudiar os seus beijos O tempo vai passando E nada se resolveu Suplico que te amo Mas você não entendeu Não me entendeu Não faz assim comigo Não posso mais chorar Saudade está apertando Pois quero te amar Por que que tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Talvez em algum dia Eu possa te procurar Quem sabe até recomeçar Mas o meu coração Sofreu demais nessa paixão 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 Amar você me faz feliz Amar você me faz feliz O teu olhar são meus tubis Aonde eu vou, solta você Eu queria que meu coração Se entregasse logo a sua paixão Quero te dar o meu prazer Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto o teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você, amo você Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto o teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você, amo você Gávea, 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 com rapadura Amar você, me faz feliz O teu olhar são meus tubis O teu olhar são meus tubis Aonde eu vou, solta você Eu queria que meu coração Se entregasse logo a sua paixão Quero te dar o meu prazer Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto o teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você, amo você Estou inteiramente apaixonado por você Estou inteiramente apaixonado por você Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto o teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você, amo você Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha, não entrava pelo pão E só nada, bem vestida, bem decente Cobertina e forrada, quanto a conversa de pão Mas hoje em dia, com essa nova geração Roupa não se usa mais, que é pra chamar a atenção Mas na verdade a moda virou mania Menina de 15 anos, anda toda em cintadinha E quando sai pra passear em qualquer canto Usa uma tira de pano, dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxando, puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Antigamente, tudo era diferente Moça nova, mulher velha, não entrava pelo canto E só andada, bem vestida, bem decente Cobertinha e forrada, com quatro peças de pão Mas hoje em dia, com essa nova geração Roupa não se usa mais, que é pra chamar a atenção Mas na verdade, a moda vira mania Menina de quinze anos, anda toda em cintadinha E quando sai pra passear em qualquer canto Usa uma tira de pano, dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vem a tira entrando ela puxando Puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Eu não vou te perdoar Já cansei de ser escravo desse amor Por você eu apostei meu coração Só sobrou o frio da minha solidão Vou juntando os pedaços Desse caso de amor que a cada dia vai De mal a pior O que sei que todos falam é verdade Você me enganou contando a falsidade Já não sei mais o que é felicidade Tive culpa, te dei tanta liberdade O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer, vou dar saudade e apertar Vou dar saudade e apertar O que sei que todos falam é verdade Você me enganou contando a falsidade Já não sei mais o que é felicidade De me culpa, te dei tanta liberdade Não tem jeito, não tem jeito, não quero mais me iludir Quando eu te amei, ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer, quando a saudade apertar Nem melhor seria se não fosse assim Você era meu amor, minha verdade O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer, quando a saudade apertar O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer, quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Ah, 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 ah Nem se fala, nem um toque Tudo vai ficando assim No vazinho da esquina Quase a gente se esbarra Nem um toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra sumar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra sumar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu quero ir no tiso ser Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nem um toque Eu querendo Te ser muito prazer Nem um toque Eu sonhando Sonhando com você Nem um toque Eu querendo Te ser muito prazer Nem um toque Eu sonhando Sonhando com você Caviar com rapadura Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra sumar minha atenção Passa a mão pelo cabelo Me olha pelo espelho Faz de tudo Pra sumar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu quero ir no tiso ser Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nem um toque Eu querendo Te ser muito prazer Nem um toque Eu sonhando Sonhando com você Nem um toque Eu querendo Te ser muito prazer Nem um toque Eu sonhando Sonhando com você Nem um toque Eu querendo De ser muito prazer Nenhum toque eu Sonhando com você Nenhum toque eu querendo De ser muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Mas vou conseguir você Você ativou uma granada Desde o dia que você fugiu de mim Deixou a minha alma condenada Estou aqui a ponto de explodir Ai amor Salve o meu coração Por favor Não destrua essa paixão Eu não vivo sem você Minha vida é te querer Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Mas vou conseguir você Caviar com rapadura Ai amor Salve o meu coração Por favor Por favor Não destrua essa paixão Eu não vivo sem você Minha vida é te querer Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Mas vou conseguir você Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Mas vou conseguir você Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Corro todos os perigos Mas eu te dou o meu amor Mas eu te dou o meu amor Mas eu te dou o meu amor Todas as noites Todas as noites Quando eu miro eu quero Sabor do beijo É amor sincero Entre borbulha e luz da lua As claras Seu cheiro se exala No meu coração Em todo instante Fica em pensamento Paloma blanca Me dar amor Amor que rega Nas ilusões E no infinito Toda alma Te acariciando De norte a sul E de leste a oeste E você me acalma Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga Esse amor não se acaba A chama não se apaga Todas as noites Quando eu miro eu quero Sabor do beijo É amor sincero Entre borbulha e luz da lua As claras Seu cheiro se exala No meu coração Em todo instante Fica em pensamento Paloma blanca Me dar amor Amor que rega Nas ilusões E no infinito Toda alma Te acariciando De norte a sul E de leste a oeste E você me acalma Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga Esse amor não se acaba A chama não se apaga Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga Esse amor não se acaba A chama não se apaga El cumbia de caviar com rapadura Ai, 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 ai Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga E eu contigo ao delírio Não, não, bingo é chumô, chô, chô, comer com os olhos, pé, pé, de norte é sul, burbur, isso é bom, é safado, isso é bom, isso é safado. Seu corpo me dá prazer, seu chamego me dá paz, não vai e vem com você, eu quero mais, muito mais, isso amor, vem cá e serve, eu quero ver, se vamos usar, isso é bom. É safado, isso é bom, isso é safado. Ei, rapaz, ei, 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 pare aí, pare, por favor, o que se passa? Solange, que banda desafinada é essa? Márcio Cleide, a caviar com rapadura. O que se passa é que essa banda está borracha, está borracha, está borracha. O swing dessa banda está borracha, está borracha, está borracha. Pega essa negrita, pra dançar merengue Pega essa negrita, pra dançar merengue Ô sangue bom, faz a poeira levantar Essa mulher, faz a poeira levantar Ô sangue bom, faz a poeira levantar Essa mulher, faz a poeira levantar Mas pode parar, pode parar Eu quero saber que banda desafinada é essa É a caviar com rapadura, bestado O que se passa com essa banda está borracha Está borracha, está borracha O que se passa com essa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha Pega essa negrita, pra dançar merengue Pega essa negrita, pra dançar merengue Ô sangue bom, faz a poeira levantar Essa mulher, faz a poeira levantar Ô sangue bom, faz a poeira levantar Essa mulher, faz a poeira levantar Para, para! Que banda desafinada é essa, mano? O que se passa com essa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O swing dessa banda está...